Música Pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Manuela e estou participando de uma campanha da Puffet e do meu colégio. É assim, chama meias do bem. Você pega a meia despexada, furada, essas coisas assim, doa pra mim e eu vou levar na Puffet e elas vão fazer um cobertor, uma coxa, para as pessoas que precisam. E aí você doa pra mim e eu vou levar na Puffet e eu trabalho avaliativo, tá bem? Um beijo. Nossa, uma montanha de meias. Quero ver você contar isso. Montanha de meias. Tem mais? Nossa, mãe. Senta. Senta e um, sessenta e dois, sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e cinco, sessenta e seis, sessenta e sete, 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 sessenta e sete Então vamos lá Boa tarde Boa tarde Obrigada, tá? Boa tarde Boa tarde